E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. DJ Ives vai entrar no lugar do Rodbala, né? Que é o ex-produtor do Wesley Safadão, que se desligou dos trabalhos com o Wesley Safadão essa semana. É esse assunto que a gente vai abordar no vídeo aqui hoje. Mas antes da continuidade, já sabe qual que é a ladainha de sempre, né? Se inscreve no canal se por um acaso você chegou nesse vídeo aqui do nada e não é inscrito no canal ainda. Ou se por um acaso vocês estão assistindo o vídeo aqui sempre e não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora mesmo, galera. Clicando no botãozinho inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho das notificações para todas, porque o YouTube vai sempre te lembrar quando eu postar vídeo novo. E segue lá no Instagram também, é o primeiro link aqui abaixo na descrição. Vamos embora. Pois é isso aí, galera. O Rodbala, que era o produtor do Wesley Safadão, produtor e sócio do Wesley Safadão, ele se desligou, né? Depois de mais de 10 anos trabalhando com o Wesley Safadão, ele se desligou da parceria com o Wesley Safadão. Saiu lá no Diário do Nordeste. Se liga só, vou ler a notícia aqui rapidinho pra vocês. Rodbala encerra trabalho com o Wesley Safadão depois de mais de 10 anos juntos, mas segue com amizade forte. O baterista e produtor musical Rodbala não trabalha mais com o cantor cearense Wesley Safadão. Há três semanas, ele não atua mais nas produções do Forrozeiro. Entrevista à coluna do Maranhense, radicado no Ceará, disse que a amizade dos dois segue forte como sempre. Estou sozinho, vou cuidar dos meus negócios. Da R10 Produções, declarou o Rodbala. Além de Wesley Safadão, o produtor musical assina trabalhos com Márcia Felipe, com quem é casado. Segundo o Rodbala, o que foi encerrado foram questões societárias. O que a gente desfez foi a minha participação em sociedade de contratos dos artistas Gladysson Gavião, Márcia Felipe, Camarote e Potência Music. O produtor musical conta que o fato do encerramento contratual não impede a trabalhar em singles por convite do Wesley Safadão. Quando ele precisar, estarei disponível como sempre pra tudo. Rodbala, conhecido pelo apelido de R10, trabalhou em todos os projetos audiovisuais de Wesley Safadão. O mais recente foi o WS Amplificado. Atingiu o topo dos aplicativos de streams. Tá aí, galera. Essa foi a notícia que saiu lá no Diário do Nordeste. O pronunciamento que ele deu após a saída, o desligamento dos trabalhos com o Wesley Safadão. E daí o que acontece, galera? Pelo fato dele se desligar, né? Ele veio a público. Se pronunciar, dizer que se desligou dos trabalhos, da parceria ali com o Wesley Safadão. Já tá rolando fortes boatos de que o DJ Ives vai entrar no lugar do Rodbala pra trabalhar, ou seja, pra trabalhar com o Wesley Safadão. Inclusive, já vi até um vídeo de um cabra aqui falando. Mas assim, são só boatos, são só rumores, suposições da galera aí, entendeu? Não tem nada confirmado. Eu acredito que a gente não pode descartar essa possibilidade. Que tenha essa possibilidade, sim. Porque o DJ Ives tá aí até então. Ele não se declarou, a gente sabe que ele se desligou lá do chão de avião. Vocês já estão cansados de saber, já trouxe diversos vídeos aqui falando a respeito dessa situação, né? Que aconteceu com o DJ Ives. Todo mundo ficou sabendo que assim que aconteceu lá aquele episódio com o DJ Ives. De imediato ele foi desligado, né? Desligado do chão de avião, né? Então assim, entre aspas, ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho aí. Ele não firmou com nenhuma banda ainda. Então, por que disso que eu acredito nessa possibilidade, sim, de ele ir trabalhar com o Wesley Safadão. Até mesmo porque o Wesley Safadão já gravou várias músicas do DJ Ives. Inclusive, lá naquele projeto, lá foi a última música que ele gravou do DJ Ives lá no WS Onboard, né? Gravou aquela música lá do DJ Ives, projeto lá do navio. Então tá rolando esses fortes rumores aí de que o DJ Ives vai trabalhar com o Wesley Safadão entrando no lugar do Rodbala. O que vocês acham aí? Será que tem essa possibilidade do DJ Ives ir trabalhar com o Wesley Safadão? Deixa a tua opinião aqui embaixo. Comenta bastante que eu vou estar interagindo nos comentários aí com vocês. E é isso aí. Até a próxima novidade. É nóis. Esse cara é dominado, mas não quer assumir. Ele só sai com os amigos quando a mulher não tá aí.